No fundo do rio tem areia, na boca do rio tem o mar Quando a aranha tece mal a teia, se mal que é hora de voltar No fundo do rio tem areia, na boca do rio tem o mar Quando a aranha tece mal a teia, se mal que é hora de voltar Mais forte Vai seguindo E vai E de novo Vai seguindo Agora as mulheres Mais alto No fundo do rio tem areia, na boca do rio tem o mar Quando a aranha tece mal a teia, se mal que é hora de voltar No fundo do rio tem areia, na boca do rio tem o mar Quando a aranha tece mal a teia, se mal que é hora de voltar Do a rio tem areia, se mal que é hora de voltar Obrigado.